Oi, olá, olá, gente Faz correio a partir de 300 reais, tá bom? Shell Pink Faz ônibus de excursão também Olha, que coisa linda São as blusas com estampas digitais Tem de 30 reais no atacado 25 reais no atacado No varejo aumenta 5 reais, mais ou menos, tá, gente? Ela é crepe de seda na frente E visco atrás Olha, linda demais Tá muito na moda essas blusinhas Essa daqui, ela é paite, tá vendo? Tem vários tipos de aplicação Pedraria, paite, pérolas Com pedraria Olha que linda essa daqui Olha, pedraria Pedraria E tem umas que são gotinhas Olha, essa aqui também é paite Aí tem umas que são gotinhas termocolantes, gente Olha essa daqui que linda Deixa eu ver se eu acho aqui Essa estampa também tá maravilhosa Olha, essa daqui Essa daqui são São umas pedrinhas Autocolantes Que eu esqueci o nome Que elas parecem umas gotinhas de água Olha que linda também Tá? Então vai ter essas daqui Todas de 30 reais Aí tem umas que acabou a grade Então tem por 25 reais Olha, por exemplo, essa Aí vocês tem que vir aqui e ver, tá bom? Olha essa que linda Vocês tem que vir aqui e ver quais são as que acabaram a grade Que tá de 25, né? E essas outras aqui Inclusive o modelo novo é 30 Vai ter vestidos também a partir de 60 reais atacado Bordado à mão Bordado à mão PMG Jacar tanto desenhado quanto o jacar liso Que é essa daqui, tá? Blusa 100% algodão 15 reais no atacado 20 no varejo Com dizeres super legais E de 15 reais no atacado Também vai ter as bozinhas Tá com aquela camarradinha? Olha, vai ter esse modelinho também Que essa já é a viscolaicra, tá? Olha que gracinha Porque ela vem assim Olha, crush Que graça 15 reais no atacado 20 reais no varejo Pra comprar aqui na loja Quantas peças são no atacado? Quantas? Aí as de 25 são o quê? 3? 3 peças aqui pra comprar no atacado Tá bom, gente? Pode variar Ok? Essa daqui ela já são 25 Então é isso, gente Beijos Até o próximo